Esses são Júlio e Gabriel. Antes da pandemia eram comerciantes, mas com o fechamento do comércio, perderam suas rendas e foram morar nas ruas. Essa é a realidade de 14 milhões de brasileiros que perderam o emprego. E alguns perderam também a casa. Não existem dados oficiais recentes de quantas pessoas foram morar nas ruas, mas basta andar pela cidade e ver o número de pessoas na rua. Antes da pandemia, em 2019, o censo já indicava um aumento de 53%, chegando a 24 mil pessoas. A região campeã de acolhimentos é a Moca, com 3.994 moradores de rua. Inclusive, é aqui nessa região que o padre Júlio Lancelotti realiza seu trabalho de entrega de alimentos e roupas todos os dias. A nossa equipe acompanhou a ação do padre Júlio, onde 500 pessoas se beneficiam do Café da Manhã Solidário todos os dias. Essa mulher não quer mostrar o rosto. Ela era doméstica e perdeu o emprego na pandemia. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo, os principais motivos que levam à rua são conflitos familiares, desemprego, dependência de drogas e álcool, perda da casa, problemas de saúde, migração e saída do sistema penitenciário. A pandemia aumentou a desigualdade. E na rua existem duas realidades, quem mora na rua e quem vai para a rua em busca de alimento e dinheiro. São pessoas que, por conta do agravamento da crise econômica, saem de manhã à procura de trabalho, ou muitas vezes, também já cansados de procurar, eles saem à procura desses programas assistenciais que nós falamos. O projeto Banho Solidário é um dos que tenta restaurar a dignidade. Nesse caminhão, quem mora na rua pode tomar banho, escolher a roupa, fazer a barba e cortar o cabelo. Mais do que nunca, quem estava em situação de rua naquele momento, e hoje a gente tem uma percepção que deve ter dobrado, triplicado essa quantidade de pessoas, eles precisavam muito do nosso auxílio. Ficou uma situação chocante, de muita gente na rua e sem nenhuma assistência, porque os restaurantes, os bares, o comércio, tudo fechou. Não tinha trânsito de pessoas, quem estava em situação de rua ficou desesperado. Passou a não ter o mesmo acesso que tinha à alimentação, a alguns recursos públicos até.